E nós abrimos o editorial de hoje falando sobre a cidade de São Bernardo do Campo e sobre mais uma ação muito bacana, viu, do município. Isso porque a prefeitura da cidade acabou de inaugurar mais um CAPS. Entenda melhor na reportagem do Matias Galdi. Nessa terça-feira, o prefeito Orlando Morando inaugurou mais um centro de atendimento psicossocial. CAPS Jardim Farina, no bairro Nova Petrópolis, já está funcionando. A CAPS do Jardim Farina terá capacidade para 2.500 atendimentos por mês e ainda contará com a ajuda de 35 colaboradores. Orlando cita diversos tratamentos, mas a depressão teve um destaque do prefeito. Só que essa é uma tristeza que se não trata, mata. Morre. E junto com ela morre o paciente e morre a família. Hoje nós temos uma rede primorosa de atenção psicossocial na cidade que atende dependente de álcool, de droga, os problemas psiquiátricos que são fundamentais. Fundamentais. Orlando ainda destacou a importância e a força do programa alegando que não é algo somente para ele, mas muito para os habitantes. Eu e o Geraldo estamos de passagem. Agora, isso aqui é um patrimônio que é incorporado para o povo de São Bernardo do Campo. Porque, por pior que seja um futuro prefeito, ele não vai ter mais coragem de fechar isso aqui e nem capacidade. Porque se ele tentar fazer isso, vocês vão vir aqui protestar. As famílias dos nossos pacientes virão aqui. A comunidade agradeceu ao prefeito. E um dos pacientes ainda subiu ao palco. Então é muito importante para todos nós, como pacientes, agradecer também aos funcionários que tratam-nos muito bem. Muito obrigado. Uma salva do palco. É, e além de tudo, o prefeito ainda conseguiu fazer com que os ônibus parassem em um ponto em frente ao estabelecimento. Muito legal, né?